O corpo do turista mineiro Daniel José Mendes dos Santos, de 19 anos, que desapareceu após entrar no mar da Praia da Enseada, em Guarujá, no litoral de São Paulo, foi encontrado por banhistas nessa quarta-feira. O jovem era de Piracicaba, estava com a namorada no mar, né, no último domingo, quando foram surpreendidos por uma correnteza. A gente vê na imagem lá, o mar estava bem bravio, bem agitado, né. Ela, a namorada, foi resgatada pelos bombeiros, né. O grupamento de bombeiros marítimos informou que o corpo do rapaz foi encontrado na costeira das galhetas, é onde chama, né. Daniel era de Novo Cruzeiro, no Nordeste Mineiro. É, terrível, né. Nossos sentimentos, mais uma vez com os familiares, né, por essa perda.